o salve galera tô com a galera com mais um vídeo para o canal de last day e hoje eu vou trazer aí para vocês um vídeo muito louco tá eu consegui aí é este disquete galera eu consegui mais um disquete aí tá é o próximo da linha de recompensas deixa eu ver uma modificação né nível 6 tá galera então vamos ver aqui que a gente consegue nesse disquete não estou muito animado que precisamos de armas em vamos lá buscar estas armas agora galera nossa o que será que vai vir ser quatro eu tô com bastante mas eu tô precisando bastante de armas galera show evento o lugar é o lugar que quer pode ser encontrado com as coordenadas tá galera apareceu outro evento aqui eu não preciso mais nesse evento que eu já completei tudo então só esperando tá ó tô com 100% de energia acabei de entrar vamos lá do outro lado do mapa tá galera fica longe pra ptl caramba tinha que ir na delegacia olha eu botei botada na delegacia olha isso pra poder fazer o restante das missões só falta até negacia nada da semana 2 em opa vamos vamos aqui beleza chegamos deixa eu vamos aqui ó com a caixa e vamos aqui ó acho que tem um filhote ali ó vamos por aqui ó Acho que tem um filhote ali galera Ele se assustou Filhote de pastor Ele tinha se assustado, nossa o tanto de zumbia ali Pelo amor Vou pegar esse aqui primeiro Ali a caixa Tardas tudo Como é que eu zumbia se vejo? Caramba que ele já veio de longe né Toma Vamos Tudo ai Hum Vai que você também vai nessa Acho que um zumbia vai vir mais a gente Vamos Ai Show de bola O que vai vir? Nossa Hum Duas e quatro É Veio bom Eu queria mais arma Mas não veio repetido isso aqui tá galera Vamos pegar aqui circuito Isso aqui é muito bom também Barra de aço Barra de aço Uma M4 só E um kit militar Meu viu só isso galera Da ultima vez que eu vim aqui Eu enchi até o tanque da moto Dessa vez meu A minha moto vai vazia galera Mas tudo bem Esses ai foram os itens Ainda conseguimos juntar choro Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu te espero no próximo Falou Tchau 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 Tchau